Gente, eu já estou aqui na primeira mostra de artesanato mundial aqui no estado de Aladroz Olha só, coisa linda Esse bichinho Olha a beleza da nossa reina Gente, é muito grande a feira Tem muitas barracas Eu estou dando só uma prévia para mostrar para vocês Olha só, gente Esse fuchico É a riqueza desse fuchico Lindo Eu senti muitas peças Só que é muito grande a feira É muito grande mesmo Não dá para mostrar tudo a vocês Só uma prévia que eu estou mostrando para vocês Da primeira feira mundial do artesanato Aqui na praia da Parvissá Interessante Tudo na garrafa Lindo Olha só O que eu vou começar agora? Até está ? Olha só o jeito Todo em filé Olha só Coisa mais linda Olha só Esse vestígio Olha a riqueza desse filé Olha só gente Olha só Olha só Olha só Aqui na primeira mostra de atrasenato mundial Olha só Uma delícia feita em Maraguzê Olha só Que delícia Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Uma coisa boa Para mostrar para vocês Olha só As crianças Brincando Olha só Olha só Quatro horas da tarde Olha só 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 Olha só